Eu sou meu amor, bem-vindo, um animado A gente vai se lembrar, se eu fui em toda a galera Eu sou meu encarinha de beber O fim de que te faz enlouquecer Eu sou teu encarinha de beber Será ser bonito que eu sei fazer Eu sou meu creio em teu marido Eu sei fazer O um bom para o Canadá 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 O que é meu encaradinho O que é meu encaradinho O que eu Sofia E você foi esse O final de uma reunião Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL